Bom dia! O Direto da Redação começa agora e confira as principais notícias desta sexta-feira, 8 de outubro de 2010. Ativista chinês ganha Nobel da Paz de 2010. Liu Xiaobo recebeu o prêmio pela luta longa e não violenta pelos direitos humanos e pela democracia na China. Liu foi condenado a 11 anos de prisão em dezembro do ano passado por escrever um manifesto que apela para liberdade de expressão e eleições partidárias. O prêmio, que inclui 1 milhão e meio de dólar, será entregue a Liu em dezembro deste ano. Polícia apreende carreta com mais de 4 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida entre cargas de aveia. O motorista de 37 anos conta que recebeu dinheiro para transportar a droga e entregá-la em São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Batacuaçu. Só neste ano já foram apreendidas 28 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul. IPTU deve subir 4,68% em 2011. O aumento terá base na inflação. O governador Rogério Rosso enviou à Câmara Legislativa um projeto de lei com a tabela para a cobrança do tributo, que deverá ser aprovada até 15 de dezembro deste ano. Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirma 18 mortes de pacientes infectados pela bactéria KPC. Dos 111 casos registrados entre janeiro e outubro deste ano, 58 foram registrados no Hospital de Santa Maria. A KPC é uma bactéria multiresistente aos efeitos de antibióticos. Portanto, o objetivo da Secretaria de Saúde é eliminar a bactéria. As 18 vítimas que faleceram eram portadoras da bactéria, mas não morreram por isso. Muitos faleceram por causa de outras doenças. Feira do Livro começa hoje no Parque da Cidade. Essa será a 29ª edição. 150 expositores participarão do evento que reunirá apresentações de orquestras de metais e show de percussão. A entrada é gratuita e vai até o dia 17 deste mês. Os estandes de vendas ficarão abertos das 19h às 22h. E o Direto da Redação vai ficando por aqui. E segunda-feira estaremos de volta com mais notícias para você. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho